O que é isso? O que é isso? Quero um prato rato aqui, agora, agora. O que é isso? Oi, rapaz. O que é isso? O que é isso? Eu não me pergunto. Pode, 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 pode. A gente vai ver aqui. O que é isso? O que é isso? Eu tô aí. Eu tô mais bem, que porra. A gente vai ocupar, chega com a menina aqui. Abença aí, sua filha da puta. Eu tô falando seu nome para a balança de casa. Eu tô na putaria aí. A gente vai ter culpa é sua, seu cofiro. Fila de uma puta aqui. Abença aí, sua filha da puta. Abença aí, sua filha. Eu tô na puta de uma puta. Eu tô na puta. Eu tô na puta. Abença aí, sua filha da puta. Se eu tô na puta, não é? Não, não, não. É esse poeta aí, sua filha da puta. Porra aí, a luz, do entrevista. Minha filha. Como é que aconteceu? Como é que você deixou de servir? A professora disse que eu não tava pra servir, então que eu ia ser ovelha na festa. A professora disse que eu ia ser ovelha na festa.